Se fizer isso, vai ser polido e não vai poder usar a feira. Eu vi uma coisa que acontece nesse lugar, se o cara vai lá, ela consegue fazer um certo espaço e não vê, ela tá lá lutando. Eu gosto, eu não acho. E eu sou perante, eu mando a paz, eu não sei, mas a minha filha pode comer. Se a gente tem que ver, vai ficar assim. Com relação aos dias que o prefeito mencionou anteriormente, nós fomos em Alcarapá, nós fomos em Camo Verde. Camo Verde são 138 uma coisa de box. Eu cheguei lá, eu fiquei abismada, eu abri a boca e falei assim, meu Deus, eu fiquei 14 box, eu tô chegando aqui em um lugar que tem sempre Cararabox. Tá, nós fomos recebidos, recebemos orientação de como que a gente ia poder proceder com a nossa presença de Alcarapá. Questão de, ah, eu vou abrir um dia no sábado e vou abrir no domingo. Beleza, mas aí a hora que quebrar a pia, a hora que quebrar o azul dele, a hora que quebrar alguma coisa de box, vocês vão vir com medo que ninguém fala assim, ah, o Zé quebrou, o Zé tava no dia dele e ele quebrou. Ainda agora é meu dia e a pia vai quebrar, aí vai virar uma briga. Porque assim, cada box seria de competência de cada freirante. Você vai cuidar do seu espaço, você vai manter dentro e organizar o seu espaço. Porém, se entrarmos todos no consenso de que nós vamos sim dividir o box, vamos sim dividir os prejuízos que forem causados, cada um vai assumir sua responsabilidade perante ao seu box, não vejo problema algum. Agora, eu só tenho medo, vereadores, de que quando essa pia esteja em funcionamento, ah, a lei quebrou, ela mandeia. Ah, quebrou, não sei o que, você quer escolher. Enquanto que eu vou provar que for de plano, vem com esse plano. Agora, assim, se falassem, beleza, nós vamos fazer um contrato, nós dois, aqui nós vamos assumir os riscos, as responsabilidades desse negócio, nós vamos manter esse box bem para organizar, tudo bem. Agora, eu só tenho medo de criar essa polêmica para frente. Aí, começar esse problema. Aí, outra coisa, é esse negócio, não posso passar o box para fulano. Eu tenho minha família, eu, como ela aqui fala, número de dependentes. Olha, você vai ter que ter um justificativo, se você tem que faltar. Não é assim, olha, eu ganhei box e eu vou lá fazer feio. Ah, eu voltei no domingo, eu voltei no outro domingo, eu voltei no outro domingo. Então, são três domingos que o box ficou fechado e ninguém deu uma explicação para a prefeitura. Essa pessoa tem que ser excluída da feira, porque não veio e não testou informações. Tem casos, quem vai encontrar de vez, o moço não fosse rindo, cobra. Cobra a presença na feira. A dona Marlene, ela não pode aparecer na feira, mas a filha dela veio, porque ela está com problema de saúde, porque ela teve que fazer uma viagem, por conta disso e por conta daquilo. Isso sim. Agora, não adianta a gente também pegar, dar o box às pessoas e as pessoas não têm compromisso. Chega um domingo, não tem feira. Chega um domingo lá, não tem feira, ninguém está lá. Por quê? Ninguém avisou, ninguém falou nada. E aí também há alguma problemática dando a isso. Com relação às famílias, não vejo nenhum impedimento de que a pessoa venha à secretaria e comunica. Fala assim, olha, no domingo, dia tal, eu não vou pôr deles, está presente, enquanto disse isso, e passa para o seu sucessor. Tudo bem. Agora, sair, que vem em casa e se for outro. Sair, realocando o box, você veio lá, você fez o seu cadastro, vir para mim, hidroponia. Beleza. Eu chego lá no outro dia, o cara está vendendo sapato? É. E também não é o seu José, é o outro. Não está entendendo? Então a gente tem que priorizar também isso, porque assim, eu estou falando assim, porque eu fui nas feiras e eu vivenciei os problemas das feiras. Inclusive, quando o Verde me chamou para participar da feira, só que eu estou criando um homem, porque a feira lá é de 3 horas da manhã. 3 horas da manhã no sábado. Eu estou vendo na minha agenda um dia para a gente parar lá 3 horas da manhã e ver essa feira funcionar. E eles me passaram N problemas, N dificuldades, várias coisas que eles passam, lá na feira do dia a dia. E aí eu estou ouvindo para vocês, vai ter um consenso? Vai estar assinado um contratinho com todos? Entendeu? Aí sim, aí a gente não vê problema algum e dividir o foco. Aline, tem uma questão aqui, tipo assim, tem 28 pessoas inscritas em caderno de foco, mas dentro das pessoas que são inscritas, que tipo de produto vem? Todos entram dentro do produto? Existe uma classificação? É, porque se a gente partiu um princípio que vai contar a feira, ideia, como, ó, metade deles são o outro de luz. Quer dizer, assim, foi a metade do espaço, né? Então tem que ter um equilíbrio dentro da lei, de critérios também, de saber que tipo de produto que a pessoa não coloca lá. Então a gente vai colocar um produto de mais e outro de menos. essa questão quanto a vender fora do espaço, lá dentro seria um espaço para a circulação, para as proximidades da cidade de público. Deve-se encontrar um mecanismo na lei, e eu acredito que em termos isso no modo que o deputado dos municípios deve ter uma situação que o prefeito, né? A situação dos ambulantes, por exemplo, que lá já tem, eu sou seu ambulante, eu pago a minha taxa mensal, eu não pago nada. Agora eu não sei quanto específicamente do local da vera, do local que for ter evitado, de cercado, se todos os ferrantes, todos os ambulantes podem participar ou não. Mas é por isso que nós estamos aqui e essa lei ainda está caminhando no passado, não tem a condição do passado de si, nós vamos ter muito o que se falar, muito de se discutir, criar, né? Em caso de algumas regras que não tem, a gente pode estar criando e que bom que você vai não morrer de ir também para trazer experiência. A gente pode colocar uma coisa na prática, no papel, tudo lá, tem uma imagem. Para dar na prática e ver como isso funciona, né? É importante trazer experiência que nós temos. referente a esse espaço externo daquele parágrafo do artigo 19. Aqui fala assim, é dentro de circuito externo da FIM, um espaço previamente definido e autorizado pela administração municipal através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e desenvolvendo o plano jurado. Só para acrescentar a palavra de vocês, que eu não vou fazer nada, mas eu estou perguntando. Algumas coisas que não foi completar dentro da proposta dessa lei, também poderá ser regulamentada no meio da ideia do projeto de uso. Aí é só facultar dentro do projeto de lei essa autorização que eu deveria fazer. o básico é isso. Entendeu? Como falou, ela falou na questão de cuidar, que vocês vão receber uma feira novinha, pintadinha, bonitinha. A gente não quer também daqui a pouco ter um serviço ao bloco para ir um mês detonou no bosque. O lixo tudo sujo, tudo riscado, quebrado, porque o patrimônio nosso. Então a gente pede que a gente nos curte. Foi um investimento de mais de 200 mil reais para fazer aquilo. A gente montou lá até fez um telhado coberto e foi inteiro para ver o sol, a chuva, etc. Então, em breve, vai estar sendo inaugurado. Logo, logo vai ser aprovado a lei de diagrama através da secretaria, vocês vão perceber as regras, as regras, as regras, e continuo comprestando e tirando dúvidas. E, se Deus quiser, em breve, a gente vai estar rendindo a nossa feira funcionando. Fico feliz que o nome para vocês. Fico feliz por vocês. Eu acho muito legal isso. Acho que a primeira é a questão de você comprar. É um convívio para os familiares aqui no dia. Você vai para a família, para os filhos, os alimentos, os salvos, e comer um pastel, você vai jogar uma casa, você vai comprar uma abertura, você vai comprar uma artesanata, é legal. É legal isso. De novo, a presidência familiar, eu acho que é bom, a cidade só tem que ficar feliz. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos que estão aqui, a todos os presentes. então queremos aqui para organizar a todos que aqui vieram, que compadeceram, que deram uma parcela de contribuição a essa audiência. Esperamos que o Poder Executivo possa atender com a batalha aqui, com os amizados, e possa atender os ferramentos, né? Vamos nos ficar fortes, vamos nos unir para fazer essas ações acontecerem de fato, né? Então fica aqui nossos organizadores que aqui vieram, os secretários, a parte jurídica, ao nosso diretor, ao presidente Verde, ao prefeito, e vem aí a sua última, sua tarde, e até uma próxima. Obrigado. Obrigado.